Ok, estamos fazendo o teste de qualidade DCS World, fazendo o teste de qualidade, teste número 1, teste número 1, DCS World 1.5, 1.8, teste de qualidade, vamos fazer um pouso direto aqui, fazendo o teste de qualidade, DCS World 1.5, 1.8, usando a aeronave A8V, a imagem já diz tudo pessoal, vamos usar essa máquina aqui, vamos fazer um pouso direto aqui, configuração, deixa eu pegar outro negócio aqui, essas vistas aqui dessa aeronave, vai ser complicado teste de qualidade DCS World 1.5, 1.8, fazendo o teste de qualidade, estamos usando a aeronave A8B Seahauer, teste número 1, teste número 1, pouso número 1, vamos fazer um pouso aqui direto, sem autorização, estamos no mês de dezembro, lá fora está gelado. O ângulo de toque na pista de acima de 10, em torno de 6 a 10 graus, vamos ver o que dá para fazer, está vendo o mouse aqui na tela, o 3.8 aqui é o grau, o F aqui é o flap, e o nosso amiguinho aqui é o bocal, 0, que é o N ali, olha lá, 2, 0, entendeu? Bora lá, teste de qualidade, teste de qualidade, DCS World, fazendo o pouso direto aqui, vamos desligar um pouco do freio aerodinâmico, é, está funcionando, ok, bora lá, agora é sério pessoal, segura aí, que isso mulher, com a voz dessa deve ler, vamos baixar um pouco para o bocal. Pouso manteiga, uhul, para mim está bom demais, freio, 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 freio. Para aí, peão, para aí, peão. Ah, ele para a área de boa, né, mas também está vazio, né. Só configurar um negócio aqui. Ok, táxiar. Teste número 1, teste número 1, DCS World, 1.5, 1.8, teste de qualidade. Eu acho que o pouso foi bom, né, pessoal, vamos colocar uma imagenzinha aí do lado, para vocês acompanhar no outro ângulo. Mas isso vai ser na edição, primeiro deixa eu taxiar aqui e sair da pista. Se não me engano, a próxima à esquerda. Ok, ali, ali. É, engraçado, o freio dele é melhor que o do Mirage, viu. O aeronave de três pontos de apoio, né. Vamos virar aqui. Fuzileira naval, ó, nós aqui de A, V, 8, B, C, Ré. É isso aí, pessoal, espero que tenha gostado. Vamos tomar um arzinho aqui. Música Música